O filho de Valério Luiz diz que a decisão é mais um passo rumo à efetiva punição dos culpados pela morte do pai. Entraram com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, alegando que uma audiência do processo teria sido feita com irregularidades lá em 2015. E a tentativa disso era anular todo o processo de 2015 para frente, nove anos de processo, incluindo o júri popular, incluindo as condenações. A ministra Daniela Teixeira chegou a conceder essa ordem de habeas corpus em março, anulando tudo, o que nos deixou muito assustados na época. Mas tanto eu como a assistente de acusação, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, recorremos mostrando, levando aquele habeas corpus às informações mais escorreitas, esclarecendo a verdade do que realmente aconteceu, o que tinha sido omitido pela defesa dos réus. E a ministra, diante de todas as informações, voltou atrás, cerca de um mês depois, no dia 15 de abril. E aí, dessa vez, foram eles que recorreram para o colegiado do STJ, para a quinta turma do STJ. Então, ontem, a decisão da ministra, que nos favoreceu, que é a decisão que se retratou, devia ser confirmada pelos cinco ministros da turma que ela faz parte. E foi isso que aconteceu. A decisão do Superior Tribunal de Justiça manteve as condenações de Maurício Sampaio, apontado como mandante, Urbano de Carvalho Malta, acusado de contratar o autor dos disparos, Ademar Figueiredo Aguiar Filho, policial militar, contratado para a execução, e Marcos Vinícius Pereira Xavier, condenado por ajudar no planejamento do homicídio. Agora a gente consegue ver a luz já, né, no fim do túnel, porque as condenações deles no júri foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça aqui também. Eles podem entrar com o que a gente chama de recurso especial para o STJ, de novo, recurso extraordinário para o STF. Mas tudo que eles podiam alegar, já alegaram nesses habeas corpus aí que perderam. Portanto, vai ser apenas mais uma formalidade, mas esses são os últimos recursos de verdade, né. E lembrando que o autor do delito, Sampaio e Figueiredo, como pegaram pena superior a 15 anos, devem recorrer presos. A defesa de Maurício Sampaio pretendia a anulidade de todo o processo devido a um depoimento prestado por Marcos Vinícius em 2015, alegando que ele teria sido feito de forma irregular, sem a intimação dos demais réus e dos defensores. Se esse recurso tivesse sido acatado, todo o processo do caso Valério Luiz teria sido anulado e voltaria a estaca zero 12 anos depois do crime. Ricardo Naves, advogado dos réus, afirma que já prepara novos recursos. Os recursos que foram adotados contra a condenação, eles ainda estão em Goiás. Nós opusemos embarques de declaração para poder preparar o processo, fazer um pré-questionamento e até ter efeito infringente, para que nós possamos aviar o recurso especial para o STJ e o extraordinário, sendo o caso, para o Supremo Tribunal Federal. O crime foi em julho de 2012. Valério Luiz era radialista e apresentava programas de esporte no rádio e na TV. Ele foi alvejado com seis tiros quando entrava no carro dele na porta da emissora de rádio em que trabalhava, no setor Serrinha. Ele tinha 49 anos de idade, deixou esposa e um casal de filhos. O julgamento dos envolvidos na morte do radialista só aconteceu 10 anos depois do crime, em novembro de 2022. O cartorário Maurício Borges Sampaio foi condenado a 16 anos de prisão. Ademar Figueiredo Aguiar Filho também pegou 16 anos de prisão. E Marcos Vinícius Pereira Xavier e Urbano de Carvalho Malta foram condenados a 14 anos de prisão. O Tribunal do Júri entendeu que foram eles mesmos, os assassinos do meu pai, do Valério Luiz. O tribunal confirmou isso. Esses últimos dois recursos que sobram e são para analisar questões formais que não tem futuro. Então, está realmente se aproximando num fim. E, graças a Deus, um fim não feliz, porque não tem como ser feliz, mas um final digno, um final justo.